Música Houve remata a campanha o tipo comício e até se todo o Dili Sestane, militante partido cunto, retentuda o se é mais desconhecido e a parte com moro, mais ou menos do que o aluno de um minuto, tuto o nolo cala, mas ira militante partido cunto, fila o se campanha, o de rejulta na entolo retancanekmang, no ida da da unê, halohela tratamento e a centro saudi, Veracruz. Comandante Penitelli, município Dili, superintendente, sefio polícia, na tercia ufrazia, até tem equipa Penitelli continua bucahela em uma desconhecido sira nebet, toda militante partido cunto. Houve confrontos entre grupos, grupo ida, grupo ida, ataque malu, nem há confrontos. Houve confrontos. Houve uma informação também sobre vítima e o tratamento e a clínica. Depois, houve uma informação sobre o tratamento e a turma, a área com moro, e a escola 30 de agosto. Houve uma altura, o que o terreno acompanha, o membro se está no serviço, sira ser dado dado a ser nefato em colocação, significa que a sede, a fidelinha nena, a escola 30, a polícia é para nabar. Também, houve uma informação, a equipe, a bucahela, agora, houve uma investigação, o compreender a informação, houve uma informação para atuar, O que aconteceu foi no 30 de agosto. Depois de ter uma informação, primeiro, confirma que a gente tem um treino, se a gente tem um batido que acontece. Segundo, a gente tem uma patrulha que a gente tem uma informação que a gente tem um movimento. E quatro, a gente tem uma equipa de força reserva que a gente tem uma vigilância. Então, a gente tem uma informação que a gente tem um ato, depois de uma vítima, que a gente tem um hospital, e se a gente tem um serviço, a gente tem uma informação que a gente tem um terreno para a gente juntar, mais ou menos o acontecimento que a gente tem um batalha. Mas o processo é a gente tem um ato, prepara para a entrega para o Ministério Público. Além do Comando Peniteiro, o município de Ili, prende motorizada a Tocida Cianolo Resirua, no Carreta Ida, o seu militante partido junto, também considera viola código de estrada número nem para a Rihundruatolo. Penitelemos apelar o partido político, se o roto ato coopera o parte de segurança, e o cumprir na faixa de regulamento. Laura Xavier, Domingos Berre, Jumann.